A Marja anunciou a descoberta da vida inteligente, não, ainda não. Falando aí, né, que tem que usar as universidades para fazer toda uma análise técnica e estatística de tudo isso, tá? Falando aí, ó, usar técnicas de machine learning e inteligência artificial para poder detectar e estudar melhor esses objetos, tá? Em laboratórios no DOD, que é o Departamento de Defesa americano, podem fazer isso. Cara, não é o que eu acho que seja, não, cara. Vocês não entenderam a bagaça ainda. Eles aqui, eles vão mostrar para a gente toda a metodologia que está sendo usada para analisar. Eles falaram desde o começo, tá? Não é uma coisa que a gente vai dar uma resposta definitiva, tá? Mas eles querem mostrar todo o... Isso é importante ter falado. Deixa eu tirar aqui o som do cara um pouquinho. Assim, é importante, preste atenção. O objetivo é mostrar de forma clara para o público, de forma honesta, como que é, como que é toda a metodologia que eles aplicam, tá? Para o estudo dos UAPs, dos fenômenos anômalos, né, não identificados. Então, é isso que eles vão mostrar. Toda a metodologia, coleta de dados, problemas de sensor, como processar esse dado, por que que não vai processando e tudo. Então, o dia vai ser para mostrar isso, tá? Eles não vão chegar aqui com uma resposta definitiva, é tal coisa mesmo, porque não é o objetivo desse comitê, tá bom? Entenderam? Não, é isso, tá bom. Então,hança, hand 쉬a-se. Pelo menos esses fenômenos. E aí, então...